Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um arranjo bem simples, só com esses dois, dois materiais e um vaso. Esse daqui eu conheço como rabinho de gato, olha que lindo, ele é desidratado, tá? Ele veio para mim assim, não fui eu que desidratei, tá bom gente? Comprei assim e aí a gente vai fazer um arranjo bem bonito com ele e esse daqui é aspargo. Esse aspargo, no caso, ele é verde, mas aí eu comprei ele já nesse ponto, olha, todo desidratado e ele é muito bacana para trabalhar, olha, é bem legal. Então nós vamos começar a montagem de um arranjo que nós vamos usar esse vaso aqui, esse vaso é um vaso de palmito que eu fiz macramê em volta e aqui eu trabalhei ele com concha, que eu tenho um vídeo no meu canal explicando como fazer. Então é um arranjo simples, mas vai ficar muito legal para pôr no cantinho da casa. Então vamos lá, a gente começa assim, olha. Se vocês querem fazer aquele tipo de arranjo redondinho, sempre começa fazendo isso aqui, ó. Imagina sempre vindo na sua direção, então, olha, os galhos, aí vai aqui, olha só, aí aqui e ele vai ficando redondo e grande, vai engrandecendo o seu arranjo, olha, e assim sucessivamente, vai colocando todas esses galhos, olha, e vai fazendo exatamente assim, ó. Eu prendi tudo aqui, eu tenho essa prática, tá? Mas para quem não tem, prende ele com elástico ou com pedacinho de barbante, aí começa a trabalhar com outro material. A mesma coisa aqui, ó, porque essa parte eu quero ele mais alto e essa parte um pouco mais baixa. Então eu começo, olha, fazendo o mesmo movimento, sempre voltado para o meu lado, olha só. E aí você vai fazendo isso e ele vai ficando um arranjo bem arredondado e bonito. Então essa parte eu vou deixar mais aparente e essa daqui só na parte de baixo do nosso arranjo. Então eu vou fazer tudo isso e já já eu mostro, olha, é exatamente isso aqui, só que com bastante que é para ficar um arranjo bem, bem bonito. É um arranjo bem simples de fazer, mas que dá um resultado super bom, olha. Já 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 eu mostro para vocês como faz e como aparar. Olha só, pessoal, prendi tudo aqui na minha mão, tá? Agora o restinho que eu tirei daqui, que sobrou, eu vou fazer o mesmo processo aqui embaixo, que é para dar um... um tom sobre tom para essa palha aqui, no caso de cor de palha, não ficar tão rústico. Todos os restinhos que foram tirados dessa parte, a gente faz o mesmo processo aqui embaixo, olha. O nosso arranjo está simplesmente pronto. Agora a gente apara aqui embaixo, o excesso, olha. E vamos colocar dentro do nosso plazo. Fecha ele aqui um pouquinho, coloca tudo aqui dentro. Olha, quem tem loja, para colocar no balcão, fica lindo. Quem tem casa na praia, que não requer tanto cuidado, fica muito legal também, porque é um arranjo seco, desidratado e bem legal. Olha só, o vídeo de hoje foi um arranjo bem simples, espero que vocês tenham gostado. Continue se inscrevendo no meu canal, deixando aquele joinha importantíssimo, que o joinha de vocês vale ouro. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.